De segunda a sexta-feira tiro pra trabalhar Pra no fim de semana ter dinheiro pra gastar Bora que se escova, tô louco pra curtir Engata o paredão e sai por aí Junta todo mundo, é muita curtição Descendo e subindo no som do paredão Vaqueiro logo vira com tanta ostentação Vem da mulherada bater o rabetão no chão Oh, que zero, se liga a gelada Junta todo mundo, é dia que recupar Oh, que zero, se liga a gelada Vem a mulherada naquela cidadã brava Oh, que zero, se liga a gelada Junta todo mundo, é dia que recupar Oh, que zero, se liga a gelada Vem a mulherada naquela cidadã brava De segunda a sexta-feira tiro pra trabalhar Pra no fim de semana ter dinheiro pra gastar Bora que se escova, tô louco pra curtir Engatar o paredão e sair por aí E junta todo mundo, é muita curtição Descendo e subindo no som do paredão Vaqueiro logo vira com tanta ostentação Vem da mulherada bater o rabetão no chão Oh, que zero, se liga a gelada Junta todo mundo, é dia de recupar Oh, que zero, se liga a gelada E a mulherada naquela cidadã brava Oh, que zero, se liga a gelada Junta todo mundo, é dia que recupar Oh, que zero, se liga a gelada E a mulherada naquela cidadã brava Ruta todo mundo, é dia de revoada 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 Cheguei pra curtir essa novinha na balada E disse pro garçom pode descer uma gelada Entre umas e outras ela muito assustada Disse vamos embora não gosto de cachaçada Eu olhei pra ela e dei foi uma risada É embora vai Só rola o seu lugar Oh novinha, vê se deixa de besteira Na décima garrafa você diz que é essa ideia Oh novinha, deixa eu te falar Na décima garrafa eu acabei pois de chegar Oh novinha, vê se deixa de besteira Na décima garrafa você diz que é essa ideia Oh novinha, deixa eu te falar Na décima garrafa eu acabei pois de chegar Cheguei pra curtir essa novinha na balada E disse pro garçom pode descer uma gelada Entre umas e outras ela muito assustada Disse vamos embora não gosto de cachaçada Eu olhei pra ela e dei foi uma risada É embora vai Só rola o seu lugar Oh novinha, vê se deixa de besteira Na décima garrafa você diz que é essa ideia Oh novinha, deixa eu te falar Na décima garrafa eu acabei pois de chegar Oh novinha, vê se deixa de besteira Na décima garrafa você diz que é essa ideia Oh novinha, deixa eu te falar Na décima garrafa eu acabei pois de chegar Oh novinha, vê se deixa de besteira Na décima garrafa você diz que é essa ideia Oh novinha, deixa eu te falar Na décima garrafa eu acabei pois de chegar Oh novinha, vê se deixa de besteira Na décima garrafa você diz que é essa ideia Oh, Mabinha, deixa eu te falar, décima garrafa, eu acabei depois de chegar Oh, Mabinha Fico na ansiedade pra chegar quente de semana, curti com a galera, encher a cara de cana, correr na prova de lá, se derrubar o banho no chão, vem na galera gritando meu vaqueiro campeão Fico na ansiedade pra chegar quente de semana, curti com a galera, encher a cara de cana, correr na prova de lá, se derrubar o banho no chão, vem na galera gritando meu vaqueiro campeão Então sexto, bora tomar uma que amanhã é sabado, então sexto, tô na vaquejada curtindo com meu amor Então sexto, bora tomar uma que amanhã é sabado, então sexto, tô na vaquejada curtindo com meu amor André Silva, fico na ansiedade pra chegar quente de semana, curti com a galera, encher a cara de cana, correr na prova de lá, se derrubar o banho no chão, vem na galera gritando meu vaqueiro campeão E na galera gritando meu vaqueiro campeão Fico na ansiedade pra chegar fim de semana Curti com a galera, encher a cara de cana Correndo a prova de laço e derrubaram o boi no chão E na galera gritando meu vaqueiro campeão Então cês tô, bora tomar uma que amanhã é sabado Então cês tô, tô na vaquejada gostindo com meu amor Então cês tô, bora tomar uma que amanhã é sabado Então cês tô, tô na vaquejada gostindo com meu amor Então cês tô, bora tomar uma que amanhã é sabado Então cês tô, tô na vaquejada gostindo com meu amor Então cês tô, bora tomar uma que amanhã é sabado Então cê estou, tô na batejada curtindo com meu amor De segunda a sexta-feira tiro pra trabalhar Pra no fim de semana ter dinheiro pra gastar Bora que cê estou, tô louco pra curtir Engata o paredão e sai por aí Junta todo mundo, é muita curtição Descendo e subindo no som do paredão Vaqueiro logo vira com tanta ostentação Vendo a mulherada bater o rabetão no chão Oh, 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 quiseiro, se liga a gelada Junta todo mundo, é dia de regulada Oh, oh, quiseiro, se liga a gelada E a mulherada naquela cita da brava